Hoje eu queria tentar fazer uma coisa um pouco maluca aqui, que eu já pensei sobre isso algumas vezes, mas nunca cheguei a escrever, então eu queria experimentar para ver se dá certo, acho que vai dar certo. Mas antes de falar sobre uma coisa meio maluca, deixa eu falar com você sobre uma coisa bem normal, divertida e importante, que é divisão de polinômio. Aí você pode pensar assim, poxa Juliana, divertido tudo bem, mas importante, quando que eu vou querer dividir um polinômio pelo outro? E aí o tipo de exemplo que me passa pela cabeça é que você queira, por exemplo, resolver uma integral como essa, né? Você está sentindo o cheiro de frações parciais, porque tem aquele denominador ali que fatora super bem, mas no numerador você tem ali um polinômio de grau 5, que ninguém merece, né? Então assim, a ideia aqui vai ser começar dividindo um polinômio pelo outro e depois usar as técnicas tradicionais de integração. Mais para frente no vídeo, depois de ter ensinado a divisão de polinômio, eu vou voltar para essa integral, vou resolver ela. Mas assim, é mais uma daquelas coisas que costumam ser ensinadas em um curso de cálculo, porque tem esse tipo de aplicação aqui, mas não são exatamente cálculo, né? Então, quando as pessoas dizem, ah, cálculo é muito difícil, cálculo é muito difícil, eu diria que esse é mais um daqueles exemplos em que não é realmente o cálculo que é difícil. É porque tem muitas coisas algébricas que por um motivo ou outro nunca foram ensinadas antes, e aí num curso de cálculo a pessoa tem que aprender tudo ao mesmo tempo, né? Mas divisão de polinômio não é cálculo, é simplesmente divisão de polinômio. Então, vamos lá aprender como é que se faz isso. Mas aí, antes de te ensinar a divisão de polinômio, eu queria te lembrar como é que funciona a divisão de número, tá? Por favor, não pula essa parte, não. Eu sei que você sabe dividir dois números, vai ser rápido, eu prometo. É só porque eu quero que você me veja fazendo as duas coisas para depois poder comparar, porque vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou querer te convencer de que dividir polinômio é a mesma coisa do que dividir número, que é uma coisa que você já sabe fazer. Então, eu preciso da comparação, eu preciso que você me veja fazer as duas coisas. Por favor, não pula não, tá bom? Então, vamos dividir 5.138 por 24. Como é que a gente começa? Aqui no 51, né? Quantos 24 cabem dentro do 51? São 2. Então, você bota o 2 aqui, multiplica por 24, dá 48, subtrai, ali deu 3. A próxima coisa que você vai fazer é pegar o próximo dígito aqui e abaixar para ficar 33. 33 por 24 só cabe 1, então vamos subtrair outro 24 daqui. E daí, deu 9. A gente pega o próximo e último dígito, que é o 8, bota aqui. Agora, 98 dividido por 24. Penso um pouquinho, são 4. E aí, acabou, tá? 5.138 dividido por 24, deu 214 com o resto 2. Eu quero fazer divisão com o resto, eu não quero botar uma vírgula e seguir pelos decimais, porque na divisão de polinômio não se costuma fazer isso. Divisão de polinômio é mais parecida com divisão com o resto mesmo. Então, a gente vai parar por aqui. Não que eu não pudesse seguir adiante, tá? Mas aí ia ser uma coisa maluca, um pouco diferente da coisa maluca que eu estou pensando em fazer nesse vídeo hoje. Então, deixa quieto, a gente vai fazer com divisão com o resto. E o que que significa? Isso é a parte importante que eu quero que você compare. O que que significa o fato de que essa divisão teve um resto? Vou botar um sinal de igual aqui e vou escrever uma frase. O que que é 5.138 dividido por 24? Bom, é 214 praticamente, né? O quociente é o resultado da divisão. Só que não foi uma divisão exata, porque sobrou um resto. Então, precisa de mais alguma coisinha aqui. Esse 2, ele não conseguiu ser dividido pelo 24. Então, ele ainda resta ali, querendo ser dividido pelo 24, tá? É esse tipo de frase aqui, como resultado de uma divisão, que vai ser importante você saber escrever. E eu acho que a gente não costuma fazer isso quando a gente divide dois números. A gente só divide e deixa por isso mesmo. Por isso que eu quis fazer isso antes. Para frisar essa frase aqui. Quando você pega esse número e divide por esse, esse é o resultado, o quociente. Mas esse resto aqui, ele restou porque ele não foi dividido. Então, para participar de uma frase que tem uma igualdade, né? Ele continua precisando ser dividido. As frações são iguais aqui do lado esquerdo e do lado direito dessa igualdade, tá, pessoal? Se eu fizesse uma fração equivalente aqui com 24 em cima e 24 embaixo, para ficar o mesmo denominador, somar de volta, ia dar o mesmo número, ia dar 5138. E é exatamente por isso que essas coisas são iguais. Não estou falando nada brilhante aqui. Tudo isso que eu estou falando é óbvio. Eu só acho que é importante frisar, porque a gente não costuma falar isso. E vai ser importante quando eu for, em seguida, dividir os polinômios. Bom, então agora que a gente já lembrou como aquilo funciona, vamos começar a falar de divisão de polinômio propriamente dito, mas eu queria fazer esse primeiro exemplo lado a lado com aquela outra divisão numérica, que se você reparar, é a mesma, tá? Tem os mesmos números ali, 6785, 6785. E se você não está lendo esse polinômio aqui como 6785, tenta pensar que o x é igual a 10, tá bom? Então, isso aqui e isso aqui são a mesma conta se o x for igual a 10. É claro que quando a gente fala de polinômio x não precisa ser 10, né? Justamente por isso que ele é uma variável. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que aquilo ali é um exemplo disso, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui para dividir esses polinômios não é uma coisa completamente nova. É uma coisa que você já sabe fazer. Só que você tem feito esse tempo todo só no exemplo de x igual a 10. E aqui eu queria abstrair um pouquinho mais para a gente pensar que o x não necessariamente precisa ser 10, mas os passos que a gente vai fazer são basicamente os mesmos que a gente fazia quando o x era, sim, igual a 10. Então, vamos lá. Como é que começa isso aqui? A gente vai fazer da esquerda para a direita igual a gente estava fazendo da esquerda para a direita antes, tá? Ali, 67 por 21 vai dar 3. e aqui o que você vai fazer é olhar para o coeficiente do termo de maior grau tanto nesse polinômio quanto naquele. Então, aqui é o 6 e ali o termo de maior grau é o 2x, né? Então, você vai pegar o 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Só que não é só o 6 dividido só pelo 2, né? É o 6x ao cubo dividido pelo 2x. Então, na verdade, vai ficar 3x ao quadrado. Então, é importante também parar aqui para pensar um pouquinho porque você pode estar identificando uma diferença que não é uma diferença. Ah, aqui era 3x ao quadrado. E ali era o exemplo onde x era 10. Então, ali deveria ser 300, né? 3 vezes 10 ao quadrado. Só que eu não escrevi 300, eu escrevi 3. Então, é diferente. Não é diferente, pessoal. É aquele 3 ali é 300 mesmo, tá? Ele só não está escrito como 300 porque a gente sabe que depois a gente vai colocar outros números à direita dele e ele vai passar a ser 300 não porque ele está escrito como 300, mas aquele 3 vai valer 300 por causa da posição que ele vai ocupar no número da resposta que vai ser 300 e tanto, né? Então, não identifica isso aqui como diferença, não. Isso aqui é uma coisa que eles têm em comum. Ali está escrito 3x ao quadrado. Se x fosse 10, seria 300. E aqui está escrito 300 também pelo valor posicional que aquele 3 vai ter quando o número estiver completo. Mas então, vamos continuar a conta aqui. O que a gente faz com o 3? A gente multiplica pelo 21 e subtrai ali. Repara que o 3 foi multiplicado pelo 21 e não só pelo 2. Então, aqui vai ser a mesma coisa. O 3x ao quadrado não vai ser multiplicado só pelo 2x nem só pelo 2, né? Vai ser pelo 2x mais 1. Você vai pegar o termo que você acabou de colocar aqui, vai multiplicar pelo dividendo todinho e vai subtrair ali, que é a mesma coisa que você estava fazendo antes. Repara também que ali, na hora que a gente fez o 3x21 é 63, a gente teve que pensar sobre onde que a gente ia subtrair aquele 63, né? Você provavelmente não está nem pensando sobre isso porque você já aprendeu a fazer isso há tanto tempo atrás que já é automático. É claro que o 63 vai embaixo do 67. Você não colocaria aquele 63 embaixo do 78 nem embaixo do 85, porque não é assim que funciona, né? Agora, por que que não é assim que funciona? É porque esse 3 aqui não é 3, ele é 300. Então, 3x21 não é 63 também, é 6.300. É por isso que o 6.300 fica alinhado ali embaixo do 6.700, para subtrair de forma coerente, né? O fato de que você não está colocando um 00 aqui, dessa forma como você aprendeu a fazer o algoritmo, não significa que eles não estejam ali. Eles estão, sim, por causa do lugar onde você alinhou o 63. E aqui é mais fácil. Aqui a gente não tem que pensar tanto sobre isso, porque o próprio expoente de cada um desses monômios já indica onde que ele vai ter que alinhar, né? Então, se isso aqui é x³, eu vou alinhar com x³, para eles poderem cancelar, e assim por diante. Até botei um 00 ali de verde escondidinho para a gente não esquecer que é isso que está acontecendo, tá? Então, assim, você pode ignorar as coisas verdes se você quiser ler isso da forma como você está acostumado, mas se você quiser olhar mais para por que que isso funciona dessa forma para comparar com o polinômio, você pode olhar para as coisas verdes também. Então, o próximo passo no algoritmo tradicional da divisão ali seria descer aquele 8, né? Por que que a gente desce aquele 8? Bom, porque a gente está fazendo 6.785 menos 6.300, então a resposta não é 4, a resposta é 485. Só que a gente se habituou a escrever só o 8 ali e guardar o 5 lá em cima para trazer para baixo depois. Por quê? Sei lá, para escrever menos dígitos. O fato é que do lado de cá, quando você faz essa subtração, você também tem que fazer a subtração inteira, tá? Então, esse polinômio menos esse daqui não dá só 4x², está faltando esses dois termos aqui também. Então, agora a gente continua aqui para o próximo passo, fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Termo de maior grau dividido pelo termo de maior grau. 4x² dividido por 2x vai dar 2x. Aí você pega aquele 2x e multiplica pelo 2x mais 1, vai dar 4x² mais 2x, subtrai aqui. Já coloquei o resultado da subtração inteiro aqui, tá? Incluindo o mais 5 ali. E agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado, né? Onde o 4 dividido pelo 2 também dá 2. 2 vezes 21 dá 42, que eu vou subtrair ali. Nessa hora aqui o 5 não é mais verde, porque esse seria o momento correto de descer o 5 para fazer o próximo passo, que vai ser o último passo. E, aliás, 6 dividido por 2 dá 3, né? 65 dividido por 21 são 3. Agora 3 vezes 21 é 63, que eu vou subtrair ali. E acabou a conta com o resto 2. Do lado de cá, nesse último passo, o termo de maior grau daqui e dali, eles têm o mesmo grau, né? 6x dividido por 2x é só 3. E 3 vezes 2x mais 1 é 6x mais 3, que eu vou colocar aqui embaixo para subtrair. E o resto deu 2 aqui também. Claro, né, gente? Estou fazendo a mesma conta duas vezes, é claro que tem que dar a mesma resposta. Mas é importante mencionar aqui que o momento que você sabe que acabou, eu acho mais fácil descrever qual é o momento na divisão de polinômio do que na divisão de número, tá? Porque você sabe que acabou aqui quando o grau do resto é menor do que o grau da coisa que você está dividindo ali. Esse é um polinômio de grau 0 dividido por um polinômio de grau 1. É por isso que eu sei que acabou, tá? O grau desse aqui tem que ser no mínimo igual àquele ali, para você poder continuar, que foi o que aconteceu aqui. 6x dividido por 2x deu 3. Agora, a hora de parar aqui nem sempre vai ser um número, tá? Se eu estiver dividindo por um polinômio de grau 3, por exemplo, na hora que o seu resto tiver um polinômio de grau 2, aí você sabe que acabou, porque 2 é menor do que 3 e é isso aí. Você não vai dividir um polinômio de grau menor por um polinômio de grau maior. Aqui é meio que a mesma coisa também, mas é um pouco mais sutil de descrever, né? Por que você parou no 2? É porque não tinha mais nenhum outro número para descer ali? Acaba quando termina, mas é mais complicado de descrever por que acabou aqui do que aqui. Eu acho aqui mais simples de falar, porque o grau desse era menor do que o grau daquele. Tá bom, gente. Espero que isso tenha sido útil. Espero que você tenha conseguido entender a divisão de polinômio, que você vai conseguir reproduzir isso toda vez que você quiser dividir um polinômio pelo outro. Só que tem o seguinte, quando chega nessa hora, você tem que estar questionando se eu não estou roubando só um pouquinho nessa coisa de o termo de maior grau pelo termo de maior grau ali. E eu venho falando do lado de cá como se essa fosse a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. 6 dividido por 2 deu 3. 4 dividido por 2 deu 2. 6 dividido por 2 deu 3. Só que não é assim que você divide número, né? Então eu estou roubando um pouquinho, sim, porque eu escolhi esse exemplo para funcionar direitinho. Mas você tem toda a razão de questionar para onde que está indo essa diferença entre os dois procedimentos aqui. porque você nunca teria dividido 6.785 por 21 pensando que é 6 dividido por 2. Não, você pega o 67 e divide pelo 21. Cabe em 3 e é por isso que você segue adiante dessa forma. Mas aqui a gente não faz isso. Aqui a gente realmente olha só para o 6x³. 6x³ dividido por 2x deu 3x². E não interessa que aqui tinha um 7x² ou se fossem 17x² ou 3x². Tanto faz. Você ia olhar só para o primeiro. Enquanto que aqui não tanto faz. Aqui você olha para o 67 para dividir pelo 21. Também não é só o 2, né? Da mesma forma como ali eu estou olhando só para o 2x. Aqui eu não olho só para o 20, eu olho para o 21. Então sim, eu dei uma roubada aqui porque eu escolhi um exemplo muito bonito. Deixa eu apagar tudo. Botar um outro exemplo para a gente ver essa diferença acontecendo. Olha para esse número aqui. No primeiro termo vai dar tudo certo. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 13 dá 26. E aí 29 menos 26 deu 3. O próximo dígito é o 8. Você bota aqui 38. E aí eu escrevi isso aqui a mesma coisa duas vezes porque eu quero continuar uma da forma tradicional que você faria e outra de uma forma um pouco maluca para ver o que acontece para ficar mais parecido com a divisão do polinômio. Porque a divisão do polinômio nesse primeiro passo também não aconteceu nada diferente não. Olha, 2x³ dividido por x vai dar 2x². E aí multipliquei pelo x mais 3, coloquei aqui, subtraí, deu isso tudo, né? O problema vai ser no próximo passo ali no número. Porque se eu pegar 3 dividido por 1 dá 3. Só que 3 vezes 13 dá 39. E 38 menos 39 vai dar um número negativo. Você não quer que isso aconteça em geral no meio de uma conta de divisão de dois números. É por isso que você não teria colocado o 3 aqui como próximo dígito, né? Você ia colocar um 2. Porque afinal de contas você não está olhando só para o 3 dividido pelo 1. Você está olhando para o 38 dividido pelo 13. E aí você sabe que 2 vezes 13 vai dar 26. Que aí sim eu consigo subtrair, deu 12. Mas vamos continuar ali em cima um pouquinho para ver o que acontece. 38 menos 39 dá menos 1. Então eu vou colocar o 1 aqui de vermelho para a gente lembrar que ele é negativo, tá? Enquanto isso, na divisão de polinômio a gente ia pegar o termo de maior grau pelo termo de maior grau. 3x ao quadrado dividido por x dá 3x. Quando você pega o 3x e multiplica pelo x mais 3. Dá isso aqui. E na hora que você subtrai 8 menos 9 dá menos 1. Então aqui fica menos x mais 5. Só que em se tratando de divisão de polinômio isso não é um problema. Porque um polinômio com um coeficiente negativo é tão polinômio quanto os outros, certo? Então você não se incomoda de encontrar números negativos nos coeficientes do seu polinômio aqui. Mas aqui você se incomoda sim de encontrar um número negativo no meio do seu número. Um dígito negativo no meio do seu número, né? Digamos assim. E é por isso que você tem que fazer aqui nos números essa coisa mais complicada de não olhar só para um dígito e um dígito, tá? Você olha para mais dígitos que é mais complicado do que olhar para um dígito só. Você faz isso porque você quer ter a certeza que você vai evitar os números negativos aparecendo aqui, como eles apareceram ali, tá? Mas eu quero experimentar hoje ver o que acontece se eu simplesmente deixar o meu número negativo ali. Então vamos combinar que um número vermelho é negativo e vamos seguir a conta. Vamos abaixar o próximo dígito tanto aqui quanto aqui, né? Um 5. Ih, olha como isso ficou complicado aqui embaixo, né? Porque para evitar o menos 1 eu deixei surgir um 12 ali que é um número grande. Ficou feio isso. 125 dividido por 13. Quanto será que cabem? Ah, sei lá, deve ser 9. Se não couber 9, depois a gente volta e apaga e tenta com 8. Não é assim que você divide o número? Não tem um pouco dessa tentativa e erro? Que é chata, mas você se habituou a fazer então você nem se incomoda mais. Só que dessa vez funcionou, né? 9 vezes 13 deu 117. Coube dentro do 125. 125 menos 117 são 8. Então deu resto 8 aqui na minha divisão. Ali em cima, o que eu estaria fazendo? Primeiro dígito pelo primeiro dígito. 1 dividido por 1 é 1. Só que é vermelho, tá? Porque se esse era negativo e esse era positivo então menos com mais dá menos. 1 vezes 13 para subtrair aqui é 13. Só que o 13 ficou todo vermelho. Então peraí, agora eu vou ter que parar para pensar um pouquinho. Porque negativo por positivo é negativo, tá? Então aqui o 1 era vermelho. Então esse 13 todo ficou vermelho. Ao contrário do 15 aqui, que não é 15, né? É que só a dezena está negativa, tá? O 5 é 5 positivo mesmo. Então vamos pensar como é que a gente subtrai isso aqui. Não é 5 menos 3. É 5 menos... Menos 3. Então é 8. Bom, e 1 menos 1 não é 0, né? Porque os dois são vermelhos. Então menos 1, menos, menos 1. Ih, deu 8 restos aqui também. Que bom. Bom sinal. É, mas 231, 229 não são o mesmo número. Só que são sim. Porque aquilo ali não é 231. Aquele 1 é vermelho. Então ele é negativo. Repara, 229 é 200 mais 20 mais 9. Enquanto que aquele número ali, que não é 231, é 200 mais 30 menos 1. Então ele é 229 sim. Só para terminar a conta do lado de cá também, da divisão de polinômio, menos x dividido por x dá menos 1. E aí na hora de subtrair aqui, vou estar pegando o menos 1, multiplicando pelo x mais 3, que dá menos x menos 3. E aí tem que tomar cuidado com isso aqui, né? Menos x menos menos x. Menos x mais x. Então ele vai cancelar. Sempre vai cancelar, né? O primeiro termo. Você está fazendo isso de propósito. Porque a cada passo da divisão de polinômio, o termo de maior grau está cancelando de propósito, de forma que o passo seguinte você já tenha um polinômio de um grau um pouco menor do que o anterior. Então está sempre diminuindo o grau. Esse procedimento com certeza vai acabar. Porque ele para, a gente determina que o que a gente ainda tem aqui é um resto e não um próximo passo, quando o grau desse polinômio aqui fica menor do que o grau daquele dali. Então se você está fazendo uma coisa que propositalmente sempre diminui o grau do polinômio, porque está cancelando de maior grau, então alguma hora isso aqui vai acabar. 5 menos menos 3 é 5 mais 3 é 8. Ih, deu resto 8 também. Que divertido. Então assim, apesar de fazer sentido aquela ressalva de que na divisão numérica não é exatamente só pegar um dígito e dividir por um dígito aqui, que na verdade eu estou olhando para um número um pouco maior aqui, o 29 em vez de só o 2 e por aí vai. Na verdade, meio que se você quisesse fazer olhando só um dígito e um dígito, você pode, que é como você faz divisão de polinômios, só que quando você faz isso, você está abrindo a possibilidade de darem uns resultados negativos em umas subtrações aqui, como aconteceu com esse 1. E tem momentos em que vão acontecer coisas piores ainda. Por exemplo, olha para o nosso exemplo original quando a gente dividiu só um número pelo outro, era 5138 dividido por 24, esse mesmo que eu estou colocando aqui como divisão de polinômio. Quando eu vou fazer isso aqui como divisão de polinômio, eu tenho que olhar para o termo de maior grau e o termo de maior grau. Então é 5x³ dividido por 2x, que dá 2.5x², tá? Eu não tenho como colocar só 2x² aqui porque o terceiro não cabe, como a gente estava fazendo com a divisão de números. Na divisão polinomial, tem que ser o resultado certinho mesmo porque senão não vai cancelar depois. Olha, você tem que botar o 2.5 aqui para pegar o 2.5x² e multiplicar pelo 2x, vai dar 5x³. Só que não é só isso, né? O 2.5x² vezes o 2x mais 4. Então ali vai dar 5x³ mais 10x². porque o 5x³ precisa obrigatoriamente cancelar. Senão não acontece aquilo do próximo passo ter grau menor do que o anterior. Você não garante que o seu procedimento em algum momento vai acabar. Apesar de ser inconveniente isso aqui, 2.5, você não pode decidir colocar um 2 porque o terceiro não cabe. Você não pode escolher que você quer um número inteiro porque se você colocasse um 2 aqui, você só teria 4x³ mais o 8x² ali. E o 8x² não importa, mas o 4x³, quando você fizesse 5x³ menos 4x³, ia sobrar um x³ aqui. O seu termo de maior grau ia continuar sendo de grau 3, o mesmo grau que ele tinha antes. Então você não estaria andando em frente. Essa que é a maior diferença. É só desagradável porque 9 dividido por 2 é 4.5. Então aqui fica menos 4.5x que eu vou multiplicar pelo 2x mais 4. Aí confere aqui se você não tem certeza que isso aqui está certo. É só porque em vez de botar menos menos eu já botei mais direto. E eu tenho por enquanto sobrando ali 21x mais 8. Mas ainda não acabou, porque 21x mais 8 é um polinômio de grau 1 que está sendo dividido por outro polinômio de grau 1. Então ainda não ficou menor, está igual. Posso fazer sim, 21 dividido por 2. Infelizmente é 10.5 e essa divisão polinomial tem resto negativo 34. Que pena, é feio, mas é assim mesmo, está certo. E se eu quisesse dividir 5.138 por 24 desse jeito? Bom, então 5 dividido por 2 que são os maiores dígitos com os quais eu estou trabalhando aqui. 5 dividido por 2 dá 2.5. E aí eu estou colocando um quadrado em volta só para não esquecer que aquilo ali é um dígito só, tá? Porque no exemplo anterior eu só mudei de cor para dizer que era negativo porque um dígito ainda tinha a cara de um dígito. Agora está ficando bem mais complicado. É 2.5 naquele valor posicional da centena ali. Então ele vai ser 250, mas a gente não precisa pensar sobre isso agora. Vamos seguir o procedimento passo a passo como a gente tem feito. 2.5 vezes 24 é 60. Então a gente vai subtrair o 60 ali alinhado com o 51. Infelizmente a resposta é negativa, né? Mas a gente já tinha combinado que vermelho significa negativo. E agora 9 dividido por 2 é 4.5. Vai seguir a mesma sequência de números que a gente viu lá em cima, tá? 4.5 vezes 24 dá 108. Esse é o número que a gente tem que subtrair aqui. Mas é vermelho. Acho muito pouco provável que isso aqui dê alguma coisa boa, hein? Eu acho que eu não estou disposta a continuar tentando ver aonde que esse nível de maluquice iria levar. Porque isso aqui não está me ajudando, né? Isso aqui está ficando mais feio do que a versão original dessa divisão. Mas eu estou disposta a tentar fazer uma coisa intermediária. Eu quero muito conseguir dividir dois números só olhando para o 5 dividido por 2, tá? Eu quero muito conseguir fazer essa divisão só olhando dígito a dígito sem ter que pensar se a próxima coisa vai ser negativa ou não. Mas 2.5 como dígito eu não quero usar. Então eu vou pensar assim, olha 5 dividido por 2 cabe em 2. 2 vezes 24 é 48. 51 menos 48 dá 3 e abaixa o próximo 3. 3 dividido por 2 só cabe 1. 1 vezes 24 é 24. Subtrai aqui deu 9. Abaixou o 8. 9 dividido por 2 cabe em 4. E nesse caso simplesmente deu tudo certo. Vamos tentar ver outros exemplos. 4 dividido por 2 são 2. 2 vezes 25 50 subtraindo aqui 47 menos 50 deu 3 negativo. 3 dividido por 2 negativo vou botar 1 aqui vou subtrair o 25 negativo aqui tomar cuidado nessa subtração 8 menos menos 5 dá 13 vai 1, né? 3 menos 2 é 1 só que ambos são negativos então é menos 1 que vai cancelar com aquele 1 ali de cima então aqui sobrou só 3 3 por 2 dá 1 subtraindo 25 aqui ficam 6 e agora abaixo 9 6 por 2 são 3 3 vezes 25 75 eu acho que a gente vai ter que fazer uma exceção para o caso do negativo acontecer no último dígito tá? quando a divisão já acabou porque senão o resultado aqui não vai dar certo não então ali em vez de 3 eu botei 2 e o resto aqui ficou 19 agora vamos ver se essa divisão tá certa você pode conferir até na calculadora ó, essa divisão aí era pra dar 1912 ponto alguma coisa então pra divisão com o resto 1912, né? e é isso mesmo que tá dando olha porque 21 escrito desse jeito não é 20 mais 1 é 20 menos 1 porque aquele 1 é negativo então aqui a gente tem 19 e aqui é 12 mesmo porque tá normal 4 por 1 dá 4 4 vezes 17 é 34 68 tá vendo? essa técnica não funciona em todos os exemplos não recomendo tentar dividir número usando o dígito negativo como se fosse coeficiente negativo de polinômio gente, tem muita interferência do que acontece numa casa e na casa seguinte pelo fato do x ser especificamente 10 tá? é só na divisão polinomial como o x nunca vai ter um valor fixo você nunca vai ter vai 1 você nunca vai ter um coeficiente 21 aqui que parte dele tá num expoente e outra parte tá em outro expoente né? aquilo ali seria 21 vezes x ao cubo o coeficiente seria 21 mesmo só que aqui não daria certo tratar ele como 21 porque se você fizesse 21 dividido por 1 você ia ficar com vontade de botar 21 no próximo coeficiente o que num polinômio tudo bem 21 x ao quadrado por exemplo mas não quando você quer tratar o 21 como dígito de um número que tá escrito em base 10 né? que o x precisa ser 10 é por isso que não funciona exatamente da mesma forma que a divisão numérica mas o que eu queria mostrar pra você eu acho que eu já mostrei que é que a ideia é basicamente a mesma tem uns detalhes que são diferentes mais por especificidade disso aqui do que da divisão polinomial um outro tipo de exemplo onde a divisão polinomial vai ser útil quando você tá estudando funções desse tipo aqui é uma função racional que tem um polinômio numerador e outro polinômio denominador eu já tenho um todo um outro vídeo falando especificamente sobre esse tipo de função vou colocar o link aqui na descrição mas só porque tem tudo a ver com divisão de polinômio eu posso mencionar de novo aqui né? Toda vez que o polinômio do numerador tiver o grau que é exatamente um a mais do que o polinômio do denominador você sabe que essa função vai ter uma assíntota diagonal e eu também tenho um outro vídeo falando mais de forma mais genérica sobre assíntotas caso você não conheça essa palavra então tá aqui como eu fiz a conta da divisão desse exemplo olha 3x ao cubo dividido por x ao quadrado dá 3x pega isso multiplica por isso subtrai ali sobrou menos 2x aqui mais o 7 e nesse caso já acabou porque não tinha termo de x ao quadrado aqui então x já tem grau menor do que x ao quadrado mas o que eu queria frisar mesmo nesse exemplo é isso aqui essa frase do jeito que foi escrita como a gente mencionou lá no início do vídeo tá? O resultado da divisão é igual ao quociente mais o resto que ainda não chegou a ser dividido pelo denominador e como esse resto aqui que ainda não foi dividido ele certamente tem um grau menor em cima do que embaixo porque é assim que você sabe que você chegou no resto da divisão o grau do resto já tá menor do que o grau do denominador então quando o x vai pra infinito esse pedaço aqui ele some ele vira zero porque o de baixo tá crescendo muito mais rápido o que resta da função é aquela parte ali que no caso vai ficar de grau 1 porque esse era 3 e esse era 2 3 menos 2 é 1 e é por isso que esse tipo de função tem assíntota porque ela fica praticamente igual a uma função de grau 1 que é uma reta bom, então agora que a gente já aprendeu como é que faz vamos voltar pro nosso exemplo daquela integral complicada que a gente queria fazer né? vamos montar a divisão desse polinômio por esse e começar dividindo o termo de maior grau pelo termo de maior grau 7x à quinta dividido por x ao quadrado vai dar 7x ao cubo fiz a multiplicação aqui desse por esse vamos subtrair ali e fazer o termo seguinte de maior grau pelo de maior grau aqui vai dar menos 29x ao quadrado os números estão ficando um pouco grandes porque eles não foram inicialmente escolhidos pra dar contas bonitinhas né? isso é uma outra coisa que eu acho que atrapalha um pouco que muitas vezes problema de livro todos os problemas são com números escolhidos pras contas serem bonitinhas então de repente se um pouco mais pra frente o aluno se depara com uma conta que tá ficando um pouco feia não tá acostumado não sabe como lidar com o número feio porque os livros não treinaram mas enfim aqui eu tô somando em vez de subtrair porque o termo ficou negativo tá? então é esse vezes esse e subtrai ali por isso que eu tô subtraindo o que já era negativo tá ficando somando vou colocar o próximo termo aqui vai ser mais 108x e finalmente esse último termo aqui que vai dar só menos 362 porque x ao quadrado dividido por x ao quadrado escrevi pequenininho aqui consegui fazer caber na tela então agora acabou a divisão desse polinômio tá? porque o grau do resto que tá sobrando aqui tá? de grau 1 é menor do que o grau da coisa pela qual a gente tá tentando dividir que é grau 2 então não tem mais como fazer aqui tá? a gente vai então apagar isso aqui e voltar pra nossa integral escrevendo a resposta que esse dividido por esse é esse e sobra esse resto aqui e essa aqui que é uma parte muito importante daquilo que a gente tinha comentado né gente? que o resultado da divisão é o quociente mas o resto ele acabou não sendo dividido ainda ele restou né? por isso ele ainda está sobre o denominador porque ele gostaria de ser dividido mas ele não foi por isso que ele não faz parte do quociente e agora a gente vai terminar nossa integral aqui né? só pra ser mais satisfatório essa parte daqui vai ser fácil só a integral de polinômio e essa parte daqui a gente vai ter que usar nossa técnica de frações parciais sim, começando pela fatoração do denominador aí até já fiz a parte de lá tá? da integral do polinômio aqui eu estou preparando a minha frações parciais porque eu preciso descobrir quem é esse número A e quem é esse número B de forma que essa fração mais essa fração dê essa fração aqui isso vai ser pra resolver um sistema e aliás frações parciais é mais uma daquelas coisas que não é cálculo mas que costuma se ensinar em cursos de cálculo né? pra gente poder resolver integrais como essa daqui não vou entrar em muito detalhe não porque o vídeo não é sobre isso mas fração parcial é apenas uma soma de frações que eu estou fazendo ao contrário né? em vez de ter as frações e estar somando pra ficar uma fração só eu já tenho a fração somada e eu quero descobrir quais são as frações que somaram pra dar aquilo é... aqui o A mais B tem que dar 1165 porque o numerador tinha ficado AX mais BX e essa parte multiplicada pelo X tem que estar com coeficiente 1165 e a mesma coisa pro 3A mais 2B que tem que dar o termo 2174 que estava sem o X ali né? aí também francamente né? não vou fazer você ficar me vendo resolver esse sistema se quiser dar uma pausa resolução tá ali o A deu isso o B deu aquilo vamos trazer esses números de volta pra integral que a gente estava resolvendo então tá pronto aí terminei uma resposta gigante pra uma pergunta gigante né? faz sentido e é o tipo de coisa que quando você dá três passos pra trás e olha o conjunto parece muita coisa né? mas é porque é muita coisa mesmo tá? tem um monte de pedacinhos pequenos aqui que foram juntados o pedacinho no qual eu estou focando hoje nesse vídeo foi a parte da divisão do polinômio então as outras eu fiz meio rápido mas pra pessoa que tá aprendendo matemática tem que entender que é assim mesmo que você não tem como de uma vez só aprender tudo ah eu quero saber resolver integrais por exemplo essa integral não calma não é assim que funciona tem um monte de pecinhas que você tem que aprender individualmente separadamente pra saber também qual é a hora de aplicar cada uma e hoje a gente tá falando só sobre divisão de polinômios então se você não sabe as outras peças que eu usei aqui não tem problema não é isso que eu tô tentando te ensinar nesse vídeo tá? você vai ter que aprender essas coisas em algum outro momento claro mas o que você tem que ter entendido aqui foi quando eu passei da primeira linha pra segunda fazendo as contas da divisão de polinômio e você tem que ter confiança de que virou uma máquina pra você isso a divisão de polinômio não é mais uma coisa que você precise ter uma ideia sobre como fazer você só aprendeu a fazer e quando você precisa você faz depois de polinômio